O Ecomuseu Jorge Balieiro de Lacerda, no Parque Florestal Irmão Cirilo, é um espaço de aprendizado. Aqui o visitante encontra, em 504 metros quadrados, exposição de animais conservados em formal, imagens das cheias históricas de Francisco Beltrão, memorial indígena, acervo em homenagem a Jorge Balieiro e auditório com 85 lugares. O espaço é aberto a visitas, principalmente de estudantes de escolas da área urbana e do interior. Somente neste primeiro semestre de 2022, 3.700 alunos visitaram o lugar, além de mais de 300 professores. Nós temos diariamente visitas agendadas, com uma parceria através da Secretaria de Educação do município. Então, a gente recebe escolas, tanto de semês até nono anos, com visitas pré-agendadas. Tem sempre um calendário que é feito pelo ano todo. E aí também a gente recebe visita de outras entidades, assim como universidades, outras pessoas que queiram conhecer, fazer uma visita lá também de estudos técnicos, enfim, apenas a necessidade de um agendamento. No próximo semestre serão atendidas as turmas da educação infantil, além dos atendimentos das demais escolas. Os alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Francisco Beltrão estão em férias coletivas até o próximo dia 22, sexta-feira. Mas o Ecomuseu está recebendo público em geral em horário comercial. Quem vier fazer a visita também poderá conhecer o Viveiro Municipal e ter a experiência da trilha ecológica ao longo do Parque Irmão Cirilo. O lugar é aberto de segunda a sexta, das nove da manhã ao meio-dia e à tarde, a partir da uma e meia até às cinco horas. A aposentada Lúdia Espavan cresceu nesta região e sempre que pode, retorna para reviver boas lembranças. É muito bonito e voltar ainda onde eu era do tempo de menina, ainda melhor ainda, né? Só traz boas recordações. Nossa, só boas. E ver que está tudo tão conservado, né? Isso é importante, né? Mas é muito importante. Muito importante.